Música Cada um de nós deve saber se impor Que até lutar em prol do bem-estar geral Afastadamente todo mal pensar Saber se respeitar Se unir pra se encontrar Por isso vim propor Um mutirão de amor Pra que as barreiras se disfarçam Não poeira e seja o fim O fim do mal pela raiz Nós sendo o bem que eu sempre quis É o que convém pra gente ser feliz Cantar Sempre que for possível Não ligar pros malvados Perdoar os pecados Saber que nem tudo é perdido Se manter respeitado Pra poder ser amado Cantar sempre que for possível Não ligar pros malvados Perdoar os pecados Saber que nem tudo é perdido Se manter respeitado Pra poder ser amado Tudo bem o teu Cristo Para poder ser amado